Confira as atividades e os eventos que foram destaques nas instituições do Sistema FIEG. Meses de março e abril A CNI lançou, em março, a Agenda Legislativa 2018. O documento reúne as propostas consideradas prioritárias pela indústria brasileira que estão em discussão no Congresso. O foco continua nas reformas e nos projetos que diminuem a burocracia para quem produz, empreende e melhora o ambiente de negócios no Brasil. O Seminário Brasil Central, transpondo barreiras e ampliando, realizado em Brasília, reuniu lideranças governamentais e do setor produtivo. Em pauta, a discussão de soluções para construir e firmar alianças e acordos comerciais com entes públicos e privados, nacionais e internacionais, destinados a desenvolver formas de ampliar as exportações na região. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil concedeu ao presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, o título Consuelo Nasser, conferido às lideranças que trabalham pela cidadania e em defesa da educação no Estado. O homenageado ressaltou o relevante trabalho desenvolvido pelo Sistema Indústria em Goiás na promoção da educação, cultura, saúde, esporte e lazer. A comemoração de 70 anos da Federação das Indústrias da Bahia reuniu lideranças do setor produtivo e também marcou a posse da nova diretoria da entidade. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, representou a Federação na solenidade, que também contou com a participação do presidente da República, Michel Temer, e do então ministro da Fazenda, Henrique Meireles. A 17ª edição da Tecno Show Comigo, maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste, mobilizou o Rio Verde na semana passada. O presidente Pedro Alves de Oliveira e lideranças do Sistema FIEG participaram da cerimônia de abertura do evento, que neste ano reuniu cerca de 550 expositores. SESI e SENAI marcaram presença na feira, apresentando serviços voltados para o agronegócio, inclusive com demonstração da unidade móvel para manutenção de máquinas agrícolas. Nos meses de abril e março, a assessoria sindical realizou sensibilização da equipe da FIEG para a implantação do núcleo de acesso ao crédito NAC e sua apresentação à FIEG Jovem, além também de participar na CNI de encontros de gestores do NAC. Visitas à empresa Mamorarte, em parceria com Simagran, e à Goiás Rendering, em parceria com o Sinti Curtume. Reunião de alinhamento com a seguradora nº 1, conveniada à federação, para atendimento aos sindicatos. E acompanhou a participação do presidente do SINVEST, José Divino Arruda, no quarto intercâmbio de lideranças setoriais da indústria têxtil e do vestuário, no Rio de Janeiro. A diretora do CIEG, Denise Rezende, foi homenageada na Assembleia Legislativa. Ela recebeu o título Empreendedoras Goianas, por relevantes serviços prestados à sociedade goiana, atuando na diretoria do Sindicato das Indústrias de Alimentação do Estado de Goiás. Grupo de trabalho com representantes do CIEG, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Indústrias de Alimentos e Embalagens, reuniu-se para interpretar e discutir os requisitos do projeto de revisão da norma ISO 22.000 para a gestão de segurança da cadeia produtiva de alimento. O Simprocimento deu continuidade ao Programa de Desenvolvimento Empresarial voltado ao segmento de pré-moldados de concreto, iniciado em 2016. Este ano tem como principal parceiro o Procomp Nacional e a FIEG. O Simplago realizou, na Casa da Indústria, palestras sobre o Acordo Setorial para a Implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral, que estabelece normas para assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações imputadas. Atento a novos mercados, o Centro Internacional de Negócios da FIEG acompanhou o Sindiquímica e representantes de empresas goianas na Expo Cosmética, em Portugal, maior evento de beleza da Península Ibérica. Buscando a inserção internacional de empresas goianas, a FIEG, por meio do Cetecomex e do Sim, realizou a capacitação Formação de Preço para Exportação. O Sim participou do lançamento da Agenda Internacional da Indústria 2018. Documento, feito pela CNI, propõe medidas de modernização de política comercial e apresenta serviços para fortalecer a presença internacional do país. Reunião ordinária da FIEG Jovem contou com a presença da CNI para apresentar o Núcleo de Acesso ao Crédito, que será instalado na FIEG. Fórum Jovem Empresarial se reuniu com o deputado estadual Virmontes Cruvinel, presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, para debater ações, projetos e assuntos estratégicos para o fomento à cultura empreendedora no Estado. Célio Eustáquio de Moura, presidente do COINFRA, participou de reunião do CODESE para discutir o Plano Diretor de Goiânia e questões de infraestrutura e mobilidade urbana. O Conselho Temático de Meio Ambiente participou em UMAS da apresentação do Ser Natureza, programa do Ministério Público Estadual, em prol da recuperação do Rio Meia Ponte. O Conselho também participou na Assembleia Legislativa de audiência pública sobre o futuro da agricultura irrigada, escassez de água e seca. A FIEG sediou reunião do Grupo de Trabalho de Hidrovia dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Paranaíba para discutir aspectos técnicos e gestão das águas ao longo da bacia. E o CTMA realizou reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. O empresário Eduardo Bilenjian é o novo presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho da FIEG. Ele e Patrícia Barbosa Oliveira, da FIEG Regional Anápolis, foram empossados como novos integrantes do Organismo de Assessoramento em reunião da Diretoria da Federação. O COPEN realizou reunião com o secretário de Planejamento de Goiânia para solicitar a implantação da Rede SIN na capital. A Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios permite que o cidadão abra ou regularize seu negócio de forma simplificada e sem burocracia. A Câmara da Indústria da Construção recebeu representantes do setor industrial de base florestal e órgãos setoriais para discutir planejamento estratégico de desenvolvimento do setor no Estado, especialmente para geração de energia elétrica. O Comitê Gestor realizou sua quarta reunião de monitoramento do Procomp Alimentos com o objetivo de apresentar as ações realizadas, cronograma para finalização e feedback das empresas participantes. O Com Defesa Goiás participou, no Chile, da Feira Internacional do Ar e do Espaço FIDAI 2018, a mais importante exposição aeroespacial de defesa e segurança da América Latina. O Comitê esteve também em São Paulo para apresentar o projeto de implantação em Anápolis de um polo para atração de investimentos no setor de segurança e defesa. O presidente da FIEG Regional Anápolis, o Wilson de Oliveira, o presidente do Com Defesa, Anastácio D'Agius, entre outras autoridades, participaram do encontro. Representando a FIEG, o empresário Wilson de Oliveira participou na FEComércio de reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás, responsável pela aprovação dos investimentos por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. No encontro, decidiu-se que as federações representadas no colegiado, entre elas a FIEG, encaminhassem a ofício à senadora Lúcia Vânia, alertando sobre o texto da medida provisória 812, que propõe mudanças no cálculo dos juros de financiamento dos fundos constitucionais, que podem prejudicar a classe industrial. Lúcia Vânia é a relatora da MP no Senado. Wilson de Oliveira também participou do Desperte Agro, evento realizado pelo Grupo Jovem da FIEG. Na oportunidade, ele falou sobre o case de sucesso da indústria café-rancheiro, hoje instalada no Distrito Agroindustrial de Anápolis e referência do setor no país. O SESI e o Sinduscom Anápolis celebraram um convênio que estabelece parceria para o funcionamento do SECONSE nas dependências do SESI Jundiaí. Diante do aumento de casos de gripe que atingem o Estado, o SESI Goiás antecipou o período de vacinação na indústria e espera imunizar cerca de 80 mil trabalhadores. A campanha foi deflagrada em Goiânia no início de abril, na termopote Indústria de Descartáveis Plásticos. Emagrecimento saudável, qualidade de vida e o sistema e-social foram temas debatidos no Momento SESI Saúde. Trata-se de um circuito de eventos empresariais destinados a abordar temas ligados a soluções e aumento de qualidade de vida no trabalho. A iniciativa reuniu, no SESI Ferreira Pacheco e no Teatro SESI, empresários, gestores de recursos humanos e especialistas. O SESI realizou, em Minasul, norte do Estado, formatura da primeira turma de educação de jovens e adultos, EJA, na modalidade de educação à distância. Os 25 concluintes tiveram como padrinho a Sama Minerações. Em parceria com o Juizado da Infância e Juventude de Aparecida de Goiânia, a Escola Senai Dr. Celso Charuri realizou uma entrega de certificados a adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eles fizeram um curso de aprendizagem de eletricista industrial de olho em vaga no mercado de trabalho. Dos nove concluintes, um já foi contratado pela empresa Volga Engenharia. O Senai Canaã realizou a entrega de certificados a concluintes do curso de confeitaria para ex-detentos e familiares. A ação é uma parceria com o Patronato, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e visa a reinserção no mercado de trabalho. A Faculdade Senai Ítalo Bolonha, primeira unidade da instituição instalada em Goiânia, completou 50 anos de atuação. A data foi comemorada com programação especial para homenagear personalidades que fizeram parte da história do cinquentenário. Nessas cinco décadas, a unidade registrou mais de 250 mil matrículas em diversas ações de formação profissional, que vão da aprendizagem à pós-graduação. A Faculdade Senai Fatesg realizou solenidades de formatura dos concluintes das graduações tecnológicas em análise e desenvolvimento de sistemas, redes de computadores e logística. Gestores e profissionais de recursos humanos participaram do curso Reforma Trabalhista, oferecido pelo IEL. O tema tratou das relevantes alterações na relação empregado-empregador e destacou a terceirização, com suas vantagens e desvantagens. A superintendente do IEL Nacional, Diana Sagásio, reuniu-se em Goiânia com os representantes do Instituto da Região Centro-Oeste. Na pauta, uma interação maior entre os regionais na discussão de novos rumos para o IEL, como provedor de soluções empresariais e parcerias estratégicas. O presidente da FIEG e do Conselho Consultivo do IEL Goiás, Pedro Alves de Oliveira, destacou o arrojo da gestão do Instituto. O Laboratório de Esgoto da Saneago foi reconhecido, segundo a NBR ISO-IEC 17025-2005, pela Rede Metrológica Goiás, coordenada pelo IEL. O evento de certificação contou com presença do presidente da companhia, Jales Fontoura, do presidente da Rede Metrológica, Melquides da Cunha, do superintendente do IEL, Humberto Oliveira, do presidente da FIEG e do Conselho Consultivo do IEL, Pedro Alves de Oliveira e outras autoridades. Nos meses de março e abril, o ICQ Brasil certificou e supervisionou as seguintes empresas. Marques Engenharia, Aço Fergo, Tubos e Perfilados, Medeiros e Coelho, Crol Centro Odontológico, Emplave Realizações Imobiliárias, Ativa Engenharia e Tecnologia, Fênix, RM Handel e Construtora Escudo.